Olá, boa tarde. Cá estamos para mais um Ao Final do Dia, canal Acordeiro Camilo Lourenço, 7 de março de 2024. Hoje acordei com febre e com o envio de um artigo de opinião por uma amiga, um artigo de opinião de um senhor que deu o beneplácito de sua atenção num jornal diário português. Como devem calcular, não só não vou fazer publicidade ao dito jornal, nem obviamente também ao nome do senhor, que por acaso eu desconhecia e também já me esqueci quem é, só não esqueço certas coisas que ali diz, nomeadamente. Ora, gostava de dizer o seguinte, eu já estou habituada a ataques àquilo que eu digo ou também à minha aparência e sinceramente, se quando eu era adolescente isso não me atingia, não vai ser agora. E é completamente indiferente a opinião alheia sobre a minha pessoa. O que não me é alheio é o ataque gratuito e vil a ideias e a mulheres. Recordo que amanhã é o dia das mulheres, que uma esquerda considera uma realidade só sua e sobre o qual acha que tem um monopólio. Pois é, na véspera desse dia que este homem resolveu atacar-me e já agora atacar outra mulher, Clara Ferraros, numa atitude de bullying completamente gratuito. Foi buscar uma opinião minha verbalizada num programa em que eu participava todas as semanas na Cic Notícias, de 2022, em que eu disse que o PCP era um partido que nem deveria existir. Mas ele alega que eu disse isso por causa da situação na Ucrânia. Só que não. E mantenho a minha opinião. Acho que os partidos extremistas não deveriam existir. Ainda ontem o PCP celebrou 103 anos de existência e eu recordo que quando eu era deputada na Assembleia Municipal de Lisboa, houve um voto de felicitações ao PCP pelo seu centenário e eu fui a única deputada a votar contra. E nessa altura já dizia que achava que não deveria existir. Porque sou da mesma opinião da resolução que foi votada no Parlamento Europeu em 2019, que o comunismo e o nazismo são equiparáveis. São a mesma coisa. Na medida em que são extremistas e fizeram, tanto de um lado como do outro, coisas horrorosas, dramáticas, a vários povos. E, portanto, para mim, da mesma maneira que o Parlamento Europeu votou que eram equiparáveis, para mim, continuam a ser equiparáveis. Logo, assim como partidos que defendem a ideologia nazi não deverão existir numa democracia, os que defendem o comunismo, para mim, também não. E mantenho essa opinião, com ou sem bullying, com ou sem guerra na Ucrânia. Eu não tenho medo das vossas bocas, nem dos vossos ataques, nunca tive, não vai ser agora. E caras feias, também não me metem medo. Só que esse autor vai mais longe, e eu vou poupar-vos aos elogios que ele tece ao PCP, porque aquilo mais parece um pesquinho do avante. No fundo, diz que os anticomunistas são alines. Portanto, amigos, aqueles que de vós sois anticomunistas, sabei. A partir de hoje, vós sois alines. E não sabias. Ora, meus amigos, se a estupidez pesasse, esta criatura não andava. Lamento que esteja tão desesperado por ver o PCP a perder votos, que se vê na obrigação de atacar a opinião de uma mulher, professada há dois anos, deve ter aprendido com o Francisco Louçã, só pode, para desvirtuar o sentido que se deu, de forma a poder ter uma desculpa para catapultar odds ao Partido Comunista Português. Lamento, mas isso é coisa do homem sabiado búler e completamente incapaz de olhar para as coisas como elas são. Posto isto, vamos a coisas mais interessantes. A Suécia tornou-se, hoje, o 32º país a entrar na NATO e reforçar a União Europeia nesta instituição. Então, queiram ou não, o perigo de a Rússia atacar o resto da Europa e não se ficar pela Ucrânia é, infelizmente, uma grande possibilidade. E não é por retaliação pela Europa estar a apoiar a Ucrânia. É por ser o sonho de Putin há muitas décadas. Só quem andou a dormir e nunca ouviu os seus discursos desde que se tornou presidente da Rússia é que pode ser ingénuo para pensar que foi ou é uma retaliação de agora. E voltando a Portugal, agora é hora de mudança. Meus amigos, este é o meu último vídeo antes das eleições e aproveito esta oportunidade para vos dizer isto. A única forma de acabar com estas políticas sem rumo de incompetentes e irresponsáveis que andam a afundar o país há oito anos é votar na mudança. E eu julgo que esta mudança só vai ser possível à direita. Pedro Nuno Santos mostrou durante estes anos todos não só a sua proximidade com as políticas de José Sócrates e a figura do próprio, como vimos aqui já em outros programas, como também mostrou que a sua verdadeira incapacidade de gerir, seja o que for, é real. Agora imaginem-se, nem António Costa o quis mais no governo, porquê é que havemos nós de o querer à frente do país? Está na hora de mudar e essa mudança, na minha opinião, como já disse, só pode passar pela direita, porque precisamos de produzir riqueza e apoiar quem pode construir o país. E só a direita apoia verdadeiramente este tipo de política como temos vindo a assistir há décadas. O país precisa de produzir e enriquecer por si próprio e não depender apenas de subsídios. E, aliás, gerir melhor também os subsídios que recebe, que até isso o Partido Socialista não soube fazer. E era isto que eu tinha para vos dizer hoje. votem bem, votem com consciência e até a próxima semana. Fiquem bem.